Aplausos Eu vou cantar pra vocês a música preferida da minha mãe Tem certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim todo meu peito se apertar Porque parece que acontece de repente Como um desejo de eu viver sem notar Igual a cor quando eu passo num subúrbio É muito bem vindo de trem de algum lugar E ainda como uma inveja dessa gente Que vai em frente sem nem ter com quem contar São casas simples com cadeiras na calçada E na fachada escrita em cima que é o lar Pelas varandas flores tristes e baldias Com alegria que não tem onde encostar E ainda uma tristeza no meu peito Feito um desfeito de eu não ter como lutar E eu que não creio Peço adeus por minha gente É gente humilde Que vontade de chorar